Os escândalos sexuais na indústria do cinema marcam a edição deste ano do Festival de Cannes. Os organizadores do evento criaram mesmo uma linha de apoio às vítimas de assédio e estão a promover debates sobre o tema. Quanto aos filmes e à competição, a atriz Cate Blanchett lidera o júri deste ano. Alguns críticos dizem mesmo que há mais talento entre o júri que nos filmes que vão ser apresentados. O diretor do festival, Thierry Frémont, explica que este ano tentaram ser mais ousados na escolha dos filmes em competição. Esta ano vamos fazer de homenagem. Não sabemos qual será a cor da ano. Frémont acredita que a seleção é bem mais arriscada que nas edições anteriores, com muitos realizadores mais desconhecidos vindos da Europa, Ásia e África. Han Solo, uma história de Star Wars, é a única grande produção de Hollywood a marcar presença no festival que arrancou esta segunda-feira. O filme de Ron Howard deriva da saga Guerra das Estrelas. Destaca ainda para a guerra com a Netflix, que este ano não vai apresentar qualquer filme em Cannes, em protesto contra uma nova regra imposta que proíbe a escolha de filmes que não tenham distribuição em salas no circuito francês. No total, há 21 películas em competição para ganhar a Palma de Ouro. Dessa para a franchisor de Leonardo Silva, é um rádio de Golfo₉. No total, só para ter um teatro de Kopfo₺, é um rádio de São Paulo,